Música Disse-lhe Jesus, não se aturbe com seus corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Cada pessoa tem uma alma que geme dentro de si, com um gemido inexprimível, querendo Deus, querendo Jesus Cristo, querendo alcançar a salvação. Jesus Cristo fez muito por mim e por ti. Você pode fazer por Ele também. Comece agora mesmo renunciando a si mesmo. Disse-lhe Jesus, vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já é hora de dizer basta nessa sua vida de tristeza, de angústia. Chega de sofrer, chega de chorar. Deixe as ilusões deste mundo. Jesus Cristo está voltando, as profecias estão se cumprindo. Ele já está às portas para buscar a sua igreja. Para quem está esperando será um dia de luz, de grande luz. Mas para quem não está esperando, será um dia de trevas e densas trevas. E você ainda não despertou? Não percebeu o motivo da tua tristeza? Esse vazio no seu coração, na sua alma? Não queira você rejeitar a salvação de Deus. O mundo passa e as suas ilusões também. Mas quem crer, viverá eternamente. Pois o juízo de Deus é vindo sobre todas as nações, como está escrito. De um grande trono branco, Deus que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se assolviu para eles. Deus que viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu os seus livros. E abriu o seu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas no livro, segundo as suas obras. A alva exclama, ó estranha presunção, troquei a paz e a felicidade pela infâmia e desespero. Ao mesmo tempo em que Deus é para o ímpio e o fogo consumidor, é para o seu povo tanto o sol como o escudo. O iniciente é zeloso da sua lei, e que de nenhuma maneira terá por inocente o culpado. Exercite-se na caridade e ouvirás de Cristo. Quando fizeste a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim eu fizeste. O mundo ímpio e todo acha-se em julgamento perante o tribunal de Deus. Quantas vezes foi ouvida aquela voz magnífica, convertei-vos dos vossos novos caminhos, pois por que razão morrereis? O destino de todos terá sido decidido, ou para a vida, ou para a morte. Será também a vinda do Filho do Homem, silenciosamente, despercebida. Vigiar, pois, para que de improviso não vos ache dormindo. Não descansando-se de vigiar em volta das atrações do mundo. Disse-lhe Jesus, clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse a atenção. Antes se ajeitaste todo o meu conselho e não quisesse a minha repreensão. Quantas advertências desprezadas, quantos covites recusados, mas aceite agora o covite ao banquete do perdão. Jesus quer te salvar. Ele suportou tantas as coisas por mim e por ti. Coroa tão cruel, grandes carnos, os cravos e o fel, por nós também na cruz e lhe pagou. Mas ao terceiro dia, Deus o resistou triunfante, disse-lhe, e dado todo o poder do céu e na terra. Derribando-lhe a parede de separação, na sua carne, desfez a inimizade. isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, seja dada ações de graça e honra, e glória e poder para todos sempre. Amém. 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 Amém.